Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP, alô você, e aí, você acha que o salário de vigilante está defasado? Fique ligado, o Papo QAP já vai começar. Salve, salve rapaziada, eu sou Edirland Soares, diretor do IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP, e hoje mais uma vez vou responder algumas perguntas que nos foram feitas no nosso Instagram, se você ainda não segue o Instagram do Vigilante QAP, segue aí, arroba Vigilante QAP oficial, e se você quiser também seguir o meu Instagram, meu Instagram pessoal é arroba Edirland Silva, no meu Instagram pessoal eu posto coisas que não são apenas da segurança privada, vai ser um prazer ter você comigo. Bem, a primeira pergunta é do Lima, para fazer faculdade de segurança pública, precisa estar trabalhando na área de segurança pública? Bem Lima, essa é uma dúvida que é muito comum, as pessoas acham que para fazer a faculdade de segurança pública, ela precisa estar trabalhando como policial, como guarda municipal, ou ter um cargo público nessa área aí de segurança pública, mas você não precisa estar trabalhando para você fazer esse tipo de faculdade. Claro, tem faculdade que exige que você esteja trabalhando, mas é uma grande minoria, a grande maioria deixa, permite que você possa fazer o curso, até porque tem muitos cargos aí em segurança pública, que você vê secretário de segurança pública, ele nunca trabalhou de policial, nunca foi em guarda municipal, nunca teve nenhum cargo desse tipo, mas ele é especialista em segurança, ele é formado em segurança, ele tem pós-graduação em segurança, etc. Se especializou nessa área. Então, você pode sim fazer a sua pós-graduação, fazer a sua graduação, fazer um curso superior sequencial também. E se você tem interesse, quer saber mais, quer saber como fazer um curso superior na área de segurança pública e privada, até mesmo online, eu vou deixar um link aqui na descrição para você saber mais sobre esse curso de gestão de segurança pública e privada, que você pode fazer online mesmo. E aproveitar e dizer para você que na descrição, além do curso superior, eu vou deixar também os meus e-books gratuitos que eu deixo para você e o meu treinamento de como fazer um currículo irresistível, que ainda está liberado gratuitamente. Se você quer fazer um currículo irresistível, onde eu mostro para você ponto a ponto, parte por parte, eu vou construir um currículo junto com você, é só você entrar no link que está na descrição e se inscrever e assistir agora mesmo esse treinamento, que é inteiramente grátis. Gabriel pergunta, você acha que o salário de vigilante está defasado? Bem, Gabriel, eu acho sim que o vigilante ganha pouco, ele merece e precisava ganhar muito mais. Você vê que, por exemplo, eu estou no estado onde o salário da polícia militar é o menor do Brasil. Então você vê que a segurança está sendo desvalorizada tanto na parte privada quanto na parte pública. As pessoas têm uma cultura no Brasil, por mais que a segurança seja muito importante, elas deixam a segurança em último lugar. Se uma empresa precisa cortar gastos, o primeiro lugar que ela vai cortar é a da segurança. Infelizmente, a segurança privada aqui no Brasil é cara para quem paga e é pouco para quem recebe devido ao grande número de tributos que é pago em cima desse serviço. Então a gente tem que esperar e cobrar das autoridades, dos nossos governantes, de quem a gente elegeu ali como deputado, está sempre cobrando para que possa melhorar a nossa situação, poder diminuir os impostos para quem sabe assim o valor da segurança privada para quem pague possa ser um valor menor para que possa contratar mais pessoas e assim poder aumentar o nosso salário, valorizar mais o profissional. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que lutar, cobrar e correr atrás. Não podemos desistir jamais, porque é a nossa profissão, é aquilo que a gente gosta de fazer. Quando você faz aquilo que você gosta, o trabalho ele fica mais fácil. Você faz o trabalho com prazer. É ruim quando você faz uma coisa que você não gosta. Mesmo que seja por dinheiro. Você está trabalhando, está ganhando dinheiro, mas aquilo não está te dando prazer. Então quando a pessoa que tem vocação na área de segurança privada, ela não quer sair da sua área. Infelizmente muitos acabam saindo por causa do salário que é baixo e isso é bem relativo em cada situação, em cada estado tem um salário diferente. Eu sim acho que o salário é defasado e espero sim que esse quadro possa mudar. Nós tivemos grandes vitórias importantíssimas, que é o 30% de adicional de periculosidade, intrajornada para quem trabalha no horário de almoço, adicional noturno em alguns lugares que você começa das 22 horas, vai até a hora que você sai. Eu, por exemplo, eu trabalhava à noite e eu saia às 8 horas da manhã. Então eu recebia adicional noturno de 22 a 6. Duas horas eu trabalhava quebrado, morto, de cansado e não recebia. Aí depois as coisas foram melhorando. Assim, o salário aumentou. Hoje está muito melhor você ser vigilante do que na época que eu entrei. Você tem ideia? Na época que eu entrei, o ticket de alimentação era R$1. Eu cheguei com 15 tickets de alimentação para comprar verdura e eu tive que escutar da menina que estava no caixa reclamando. Por que eles fazem esses tickets tão baratinhos? Por que não faz um de 15? Para ter que ficar ali arrancando um por um. Cara, não era fácil não. Quando eu entrei na área de segurança privada o salário era muito menor. Você só tinha adicional noturno. Você não tinha intrajornada. Você não recebia isso por dentro onde eu trabalhava. E isso é uma realidade que, infelizmente, até hoje tem empresas que pagam extra por fora. Então, assim, é uma área que está muito largada, muito abandonada. Pouca fiscalização. Você vê que os responsáveis em fazer as fiscalizações não têm efetivo suficiente. Então, até o Ministério do Trabalho eu vejo que ele deixa a desejar. Você vê que muitas empresas até hoje pagam por fora. E se pagam por fora é porque o Ministério do Trabalho não está olhando. O sindicato não está fechando os olhos. Então, é uma área sofrida. Muitas vezes eu vejo o profissional sozinho. Muito profissional entra em contato comigo. Eu falo, você já procurou seu sindicato? Eu procurei e ele falou que é para mim continuar assim. Que vai ver o que vai fazer, mas não resolve. Não resolve a situação do cara. Então, infelizmente, muitas vezes a gente vê o cara abandonado. O vigilante abandonado do posto. Deixando eu ir trabalhar, indo trabalhar, indo levando, empurrando com a barriga. E muitos profissionais acabam ficando ruim por causa disso. Que eles perdem a esperança de ter um salário melhor, de ser valorizado. O cara faz, dá um duro do caramba, arrisca sua vida. Aí ele recebe aquele pagamento. Muitas vezes não dá para pagar as contas da casa. Fica devendo, pega emprestado. Tem que fazer extra. Tem que vender férias. Tem que se matar para poder ter um salário melhor. Então, sim, no Brasil, eu vejo que o salário de vigilante está defasado. Lógico, tem estados aí que recebem melhor. Que tem um salário melhor. Mas a gente espera que um disso possa se igualar para todo o Brasil e as coisas melhorarem. Qual o primeiro passo para melhorar? Eu tenho que fazer a minha parte, cara. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu sempre falei isso. Eu escolhi o lado dos estudos e deu certo para mim. Então, só posso aconselhar para você é estudar. É você ter um melhor currículo. Se destacar para você ser um profissional valorizado. Eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço. E ele falou que hoje ele pode escolher o emprego. Ele entra no emprego, ele está desempregado e vai ficar escolhendo. Ele vai lá e pega o emprego que apareceu. Como ele tem um currículo melhor, fez vários cursos na área de segurança privada. Ele sai espalhando. Vai espalhando, vai melhorando. Vou arrumar um emprego. O salário é igual, mas o posto é melhor. Vai me sobrar mais tempo. Ele foi pulando até melhorar. É assim que a gente consegue melhorar as coisas para a gente. Não fique esperando que você vai ter alguém para te indicar e ficar satisfeito com aquele emprego para o resto da vida. Não. Você tem que ser uma pessoa desejável. Você tem que ser um profissional desejável. O cara olha o seu currículo e fala, eu quero esse cara da minha equipe. Esse cara sabe fazer um monte de coisa. A gente não pode se acomodar. O salário é ruim, não vale a pena. Tem muita gente decepcionada. E quando ela sai da área de segurança privada, eu acho que foi a melhor escolha que ela fez. Porque você não pode ficar em uma área que você está decepcionado, triste. Você vai desanimar, você vai desmotivar, você vai ficar um mau profissional, vai sair como ruim. Então, se você arrumar uma coisa melhor, vá. Ah, mas se você quer ficar, melhora o seu currículo, cara. Treine, busca fazer cursos na área de segurança privada, cursos de especialização específica. E eu falo para você isso porque é uma coisa que realmente funciona. Eu não escolhi ser indicado. Não adianta você ser indicado e chegar lá o cara olhar o seu currículo. Fala, vou ser indicado para o fulano, né? Sou. Ah, beleza. Aí pega o currículo do cara que não foi indicado. Caramba, cara. Não, beleza. Você, eu vou ligar depois e nunca mais liga, cara. Você vai queimar o cartucho. Então, se prepare. Primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar a nossa área é nós melhorarmos. Você concorda que exigir a quarta série para o cara ser vigilante, isso aí é ruim para nós? Desvaloriza a categoria que não tem como cobrar um salário melhor com a exigência de quarta série. Por isso que eles mantêm assim. Você vai ficar só na quarta série? Eles não contratam. Eles continuam deixando ali a quarta série, mas a empresa nenhuma contrata se você não tiver o ensino médio completo. Então, você tem que melhorar isso aí. Então, se você concorda que a quarta série é pouco, concorde também que só o currículo de vigilante é muito pouco. Faça a sua parte. Se prepare. Prepare o seu currículo para você ser um profissional desejável. Aí sim, você vai poder mudar de emprego. Você vai poder procurar coisa melhor para você. E esperamos que um dia possa melhorar para nós. Se você está passando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Copie o link desse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe no WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí